Já faz tempo e ainda não lembro de tudo aquilo que passou Das palavras que nós dissemos, paz, felicidade e amor Essas são as nossas armas pra deter a solidão e a dor A amizade da gente é forte e sempre ela triunfará E sinto energia quando eu vejo você Ficou com a gente o maior poder Com meus amigos e muita garra no meu coração Toda luta eu sei que vamos vencer sempre Verdade, fé, esperança e o nome do meu verbo E o nosso dia está pra chegar Todo sonho vai se realizar sempre Sentindo a alegria e o prazer De viver Fala galera, tudo tranquilo? Tudo na paz? Eu espero que sim, eu sou o Renato Nerdola, você já sabe aquele que não te enrola Trazendo hoje mais um YTPBR pra gente reagir aqui, por que não? YTPBR, Toy Story, um planeta estranho lá do canal Default Sun É a primeira vez que eu trago o canal do Default Sun Eu acho que é a primeira vez Se tiver tido uma outra vez Eu acho que foi bem no início do canal Bem lá no início, se você ainda não viu meus vídeos mais antigos Lá no início, eu desafiei a Semana Pupada Eu não consegui terminar porque eu tive alguns problemas e tal Mas eu garanto pra você que a próxima Semana Pupada que tiver Eu vou desafiar os Pupers da Semana Pupada E pode ter certeza que eu vou ganhar porque eu ganho tudo Até para, é só se for na minha cabeça É verdade Mas eu vou desafiar os caras assim, na próxima Semana Pupada Isso é uma promessa, tá bom? E hoje a gente vai reagir aqui ao Default Sun Se você ainda não é inscrito, esse é o momento pra você se inscrever aqui no nosso canal A gente está trazendo vídeo direto Essa semana teve vídeo, então direto Só não teve vídeo ontem E eu acho que na quinta-feira também não teve vídeo Justamente porque eu tive que focar um pouco lá no meu canal de futebol Se você não conhece, eu vou deixar aqui no card Ou aqui no card Aqui não sei quais os dois lados que eu vou colocar Ou então eu vou colocar na descrição Se você gosta de futebol, eu tenho certeza que você vai achar engraçado, tá bom? Porque a edição que eu faço lá é uma edição bem caprichada E realmente eu garanto pra você que tá engraçado Se futebol te interessa, confere lá que eu tenho certeza que você vai gostar E se inscreve porque a gente tá chegando em mil inscritos Daqui a pouquinho vai ter vídeo especial Então não se esquece de se inscrever E já deixar o like nesse vídeo Porque se você não deixar o like nesse vídeo, meu amigo Hum... O cabelo da sua sobrancelha vai cair Sinto muito te avisar Eu não queria ser o mensageiro das mais notícias Mas se você não deixou o seu like agora Nessa oportunidade que você tá tendo agora O cabelo da sua sobrancelha vai cair Sinto muito F pra você Vamos lá Y1TPBR, Toy Story, Um Planeta Estranho Lá do canal Default Santos Deixa eu colocar meu fone E vambora, hein 3, 2, 1 e foi Já tô de fone Já tô de fone Então tá ótimo assim Default Função Muito bem Vocês são muito gays Não se movam Grana, grana, grana Anana, anana Quê? Preto Quê ou se é por? IntKK R$%%&&%&%&%%&%&&% bênção Exc ensembla Não consegue? Já errou Você vai pra cadeia, Bart Dê adeus a sua mulher e aos seus filhos Que maldade, você ficou comigo Para com essa merda, ô menina da batata Socorro Amigo, estou vivo Amigo, mim a mim Amigo, você é ruim E são tantos, tantos, tantos problemas Que não tem fim Nas cansa de aqui Não tem a mim Amigo 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 Tem que acertar isso, senão eu te mato Ai, caralho Puxa, vajuxa Vajuxa Vajuxa, chutou o meu pau Ai, porquinho Olha, eu sou gay Vai procurar uma rua, rapaz Seu pouco sem cu Como você é gostosa Estela mágica Saras Me faz arma, hein? Vídeo, rick de gato Ai, se pegou no meu ovo Você andou treinando, hein? Os poções mais rápidos do oeste Vamos ver se você será homem? Põe a mão na minha moto, você vai ver Quem foi que largou a minha prancheta aqui, hein? Ficou excitado Fala a verdade Eu quase fiquei com esta vez Bom, eu tenho que meter medo Pra alguém, poça Mas eu ainda não peguei o jeito Eu acho que eu estou sendo muito chacho Oh, meu Deus Oi, bebê Eu queria te agradecer por salvar minha ovelha Ah, é, é Eu sou um Deus O que acha de eu pedir a uma outra pessoa Pra cuidar das ovelhas hoje? Sex Não esqueça Só alguns blocos nos separam Sex Mais uma Pronto Vamos à forma Alô, olá Alô, minha Olá Testando, melhorou? Ficou uma bosta Todo mundo ouvindo? E aí, no camarote, estão ouvindo também? Ótimo, tá legal O primeiro item de hoje é Ah, é Ah, ah, ah Já for ver um parceiro de mudança? Mas o que é isso? Desequilibrando Isso é desagradável Eu sou safadão Eu não quero que nenhum brinquedo seja esquecido Parceiro de mudança Se não tem um Enfim Nossa Esse wendy ganhar um pau Ele ia falar isso, nossa Contemplem um pau Eu acho que eu não vou suportar uma bica dessas Para com isso Porra Sempre é a mesma coisa Ei, wendy Sentar no meu pau Ora, ora Que que é isso, cabeça de boceta? Se o wendy diz que tá tudo bem Então isso é bastante pra mim O wendy nunca bateu um mal pra mim Gente, é doente Estamos falando Cabeça de boceta É doente Eu não acredito nisso Você também é doente Carre a boca Não importa o quanto ele brinque conosco Bora, culpado Eu não quero Agora Desculpe Eu odeio interromper a reunião Mas chegaaa Ai, só como? A reunião cancelada Bora Caraca Olha só quantos pretos Ah, eu não consigo ver nada Se você é bovita, legal, irmão? Cê é louco, cacho eu É, vamos extermover Tem algum em forma de prau? Tá, ainda estou embrulhado, seu idiota Putz, caramba Eu sei como é isso Se eu mandar as tropas, vocês vão se fo... Sim, sim, eu prometo E eu meto no seu cu Tá legal, poupem suas polias Muito bom, Woody Isso é que é usar a cabeça Muito bom, Woody Ud, o que você está fazendo embaixo da cama? Eu estou batendo uma bronha Eu estou batendo uma bronha Descabe do meu palhaço Estou batendo um bolo Você é darado O que foi que eu disse antes? Não estou lembrado não O que foi que eu disse? Não sei O que eu disse? Estou lhe respondendo, não sei Eu disse si, 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 si Não sei Eu disse vamos ser educados e dar a bunda Que é besta Tu tá ficando doido? Eu sou Buzz Light Bubbles Eu foda Buzz Light Bubbles Ah, que bosta Obrigado 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 a todos pela recepção genital Vem cá O que esse botão aqui faz? Recepção genital Não temam cidadão Não temam cidadão A esperança chegou Porque eu estou aqui Caramba De onde você? Singapura, Hong Kong Singapur Singapur Na verdade, eu estou no lote Oe 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 Isade Eu te como de quatro É mesmo? É Eu sou da Zona P Eu vim do Paraguai Quer dizer, na verdade Na verdade Na verdade Na verdade Na verdade Na verdade Sai daqui seu cachorro Tudo bem Já cheguei Estamos impre Impressionados Com um brinquedo novo Doente Brinquedo? Brinquedo 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 Desculpa, eu acho que a expressão que procura é Patrulheiro Espacileiro A expressão que eu Espacileiro Eu não posso dizer Porque tem brinquedos pré escolares aqui Caralho, o maluco é brabo É, desculpe Vai tomar no cu Ah, senhor Tia Eu fiquei curioso Você comecote Curioso Mas ele não é o pagueiro Ele não combamu Ou não combamam Dá licença Não, dispara a lei Da licença Da licença Da licença Da licença O que tá acontecendo aqui, velho? Oh Dá licença Ai, do meio Tempo No Ai, do meio A Pai Caraca Eu fico Sentia mal só de ver essa merda E amei E amei Essa banana é gostosa Que planeta estranho Nossa, mas que pena, hein Parece que o vídeo acabou por aqui Mas peraí Parece que você queria assistir mais um pouco, é? Sim Posso fazer uma continuação se você quiser, né? Você tem continuação desse vídeo? Eu queria saber se você realmente quer E se sim, deixe o like neste vídeo E se não, some daqui, verme mundo A meta é de 15 mil likes E não tem tempo pra isso Por isso, eu conto com vocês, seus bacaiarô Acabou Ó, tem mais de 20 mil Tem mais de 20 mil likes Já tá na hora de sair a continuação Se não tiver, tá na hora de ter Se tiver, a gente vai trazer aqui, com certeza Eu espero que você tenha gostado Eu gostei pra caramba Se você gostou, já sabe Deixe seu like Ative as notificações pra você não perder nada Uma novidade aqui do nosso canal Se inscreve que estamos chegando a mil inscritos E quando chegar a mil inscritos Vamos ter vídeo especial aqui no nosso canal, tá bom? Espero que você tenha gostado Não sai sem deixar o seu like Senão você já sabe O cabelo da sua sobrancelha vai cair Deixa o like agora, nesse momento aí E assiste outros vídeos aqui no canal Que eu tenho certeza que você vai rir pra caramba E vai gostar também Certo? Um beijo no cérebro Um abraço forte por trás E até daqui a pouco E vai gostar também E vai gostar também